Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Como é do conhecimento da maioria dos nossos inscritos O nosso canal tem por objetivo principal A difusão de informações, comentários e editoriais E a defesa da liberdade de expressão Para que todos possam se manifestar E é nesse sentido que eu gostaria de iniciar A nossa conversa de hoje Solicitando que você se inscreva no nosso canal Ative as notificações do sino Para receber informações toda vez Que eu fizer um vídeo novo E também que compartilhe, tá? Vamos lá então O primeiro assunto Ele trata sobre o inquérito que foi solicitado No âmbito policial Pelo prefeito de Teresina Firmino Filho Nesta semana foi divulgado um print De uma suposta conversa entre o prefeito de Teresina E o senador Ciro Nogueira De cara, quem conhece o prefeito Quem não precisa ser amigo íntimo do prefeito de Teresina Basta acompanhar as suas manifestações públicas Eu que sou jornalista há mais de 30 anos E que acompanho de perto a carreira do prefeito de Teresina Na hora que vi aquilo ali Eu percebi que não tinha absolutamente nenhum sentido Não faz parte, não é o linguajar Não é como ele se manifesta Nem nas entrevistas Nem nos diálogos que tem em bastidores Os chamados diálogos em off com jornalistas Quer dizer, acompanhando a atuação do prefeito A gente percebe de cara Mas mesmo assim, há algumas pessoas Movidas pelo desejo maquiavélico De fazer o mal a qualquer preço Insistem na prática danosa De divulgar fake news Isso é triste, isso é trágico É tristemente lamentável O prefeito, portanto, ele estaria numa conversa Com o senador Ciro Nogueira Eles têm ligação política E trocando ideias sobre como enganar a população Para manter a quarentena E arrancar dinheiro do governo federal Veja que absurdo Veja que maldade, que perversidade Se fazer um negócio desse Se é crítico do político Se não consegue compreender As motivações que o povo tem Para conduzi-lo em quatro oportunidades Ao governo municipal Não se pode trabalhar com a mentira Com o objetivo de tentar desconstruir A solidez dessa atuação política E também administrativa Porque não é só a política A política, ela é uma coisa passageira A administração perdura Através da ação do prefeito Na prefeitura Portanto, é um inquérito Que vai tratar sobre A falsidade da divulgação A gente já sabe que é Uma informação mentirosa É uma fake news Mas é preciso também Descobrir de onde veio Essa fake news Porque na medida em que você Pune elementos que agem Com esse comportamento Você estabelece um marco Na atuação das pessoas Na própria internet Na compreensão que as pessoas Passam a ter Da importância que tem a internet Para a reputação de todo mundo Que está convivendo Numa determinada sociedade O outro fato Que nós queremos abordar aqui Mais uma vez Lamentavelmente É o governo do estado do Piauí O Piauí parece Um estado de corrupção Nós vivemos Supostamente no Brasil Um estado democrático De direito No Piauí Nós vivemos um estado Permanente de corrupção Sob a égide do PT Sob o governo Do bancário aposentado Wellington Dias Muito bem No dia 21 de março Deste ano O empresário Manuel Arrey Olivier Do grupo Europa Ele é espanhol Está aqui no Piauí Há mais ou menos Uns 25 anos Trabalhando Com vários empreendimentos Agora ele atua No ramo hoteleiro Ele disponibilizou Vários dos seus hotéis Hotéis em Teresina Em Parnaíba Em Itaueira E se o espírito não me engana Uma outra cidade Seria Urussuí Seriam quatro estruturas Hoteleiras Para abrigar Pessoas Que venham a ser Acometidas pelo coronavírus Ou equipes Que estejam trabalhando No combate a essa doença A serviço do governo do estado Seria uma doação E todo mundo falou Olha como é Uma pessoa de bom coração Está cedendo a estrutura Predial Dos seus empreendimentos Para o governo do estado Para atender a população Mais pobre Mas eis que No dia 2 de maio Surge O O processo 120 de 2020 Publicado No diário oficial do estado Onde o governo estadual Está pagando Pagando A quantia De 300 mil reais Mensais Um aluguel 300 mil reais Mensais Pelo aluguel De 100 leitos Você entendeu bem É um aluguel mensal Enquanto durar a pandemia Pode chegar a 1 milhão e 200 A 1 milhão E 500 Pode chegar a 2 milhões de reais Ninguém sabe Não foi nenhuma doação A verdade E o empresário depois disse Que não falou em doação Falou em ceder Falou em que tinha a estrutura À disposição Do estado Mas não é bem isso Se você olhar as publicações Do dia 21 de março Você vai ver Que não foi isso Que ele disse Ele falou Em ceder Mas não disse Que ia cobrar E de repente Aparece essa cobrança Isso me parece muito Com aquelas coisas engendradas O empresário disse Olha eu vou ceder Aí alguém Do próprio governo Essas pessoas Certárias Terríveis Devotas Da corrupção Chegam para o governador E para o próprio empresário E diz Olha tem que ganhar Alguma coisa com isso Tem que faturar Alguma coisa com isso Porque não tem sentido Não faz sentido Entendeu E aí ele agora Está alegando Que esse dinheiro Seria para a manutenção Da estrutura Utilizada Para a água Para a luz Isso quer dizer Isso quer dizer Ficou subentendido Para nós Piauíenses Que somos Parte Se o governo absolutamente nada com esse governador ele não paga pelos crimes cometidos bom, o senador Marcelo Castro, de novo ele utilizou uma verba de 3.804 reais e 60 centavos, no dia 11 de abril esse dinheiro é da chamada verba indenizatória, é o cotão que tem direito de senadores e deputados federais para utilizarem em benefício próprio, quando eles vão para algum estado eles alugam prédios, alugam estruturas contratam serviços, pagam combustíveis, pagam alimentação e botam tudo na conta do povo, na conta do Congresso Nacional, na conta do povo então em plena pandemia no dia 11 de abril, em plena vigência da quarentena o senador 3.804 reais e 60 centavos, esse pessoal não está precisando de dinheiro tem dinheiro demais para tudo, ou não tem dinheiro nenhum e o dinheiro que existe se destina apenas a atender os seus próprios interesses eu dou mais um exemplo porque eles, agora nessa semana saiu a notícia de que os senhores deputados e senadores aprovaram uma medida que teria sido originada do Palácio Planalto para manter os servidores públicos de agora até o mês de dezembro de 2021 sem qualquer aumento nem progressão e sem que haja também concursos públicos se bem que isso não seria nenhum problema porque no Piauí nós não vamos ter concurso público por conta de uma lei estadual aprovada em dezembro de 2015 até 2025 que já foi de uma sangria desatada da corrupção anterior e agora mais essa em cima dos servidores públicos sem que essas pessoas paguem absolutamente nada eles não entram com nada não houve diminuição do salário de senador não houve redução do salário do deputado não, absolutamente eles continuarão a receber os seus proventos as suas verbas de gabinete os seus cotões para abastecer os seus aviões os jatos alugados para transitar entre Brasília e as suas bases e ao que tudo indica agora com o aval do Palácio do Planalto nesse compromisso que o governo federal que o governo Bolsonaro está afirmando como centrão e tendo como avalista o corrupto condenado da era Lula Roberto Jefferson quer dizer qual é a diferença talvez seja por isso que o presidente agora tenha se danado a mandar os jornalistas calarem a boca se você gostou deixe o seu gostei se inscreve no nosso canal ative as notificações do sino e vamos para adiante é Tony Rodrigues além da notícia ative as notificações